E com essa conquista do posto de saúde aqui em Areia de Chatinha, o que você achou? Achei muito bom pra gente aqui em Areia de Chatinha, esse posto de apoio, né? Que vai beneficiar aqui em Areia de Chatinha, coisas que a gente vivia assim, pensando há muito tempo atrás pra ter aqui em Areia de Chatinha e nunca conquistamos, né? E agora teve a conquista desse posto, foi muito bom aqui pra Areia de Chatinha. Que vinha mais coisa boa pra Areia de Chatinha. Parabéns à prefeita Rosinelli. Tura Municipal de Casilhas, trabalhando para o bem de todos.